E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trago pra vocês um vídeo bem polêmico. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Top 8 aliens mais odiados de Bandais. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora! Aproveite o... Bom, antes de começar aqui o vídeo em si, eu quero dizer que esses aliens aqui, mesmo que eu diga que eles são muito odiados, eu tô aqui tomando em conta não só a minha opinião, mas também a opinião da comunidade de Bandais em si, tá entendendo? Não só a minha opinião, mas a opinião da galera que curte, que assiste Bandais e tal. E assim, eu não odeio os aliens daqui, tá ligado? Eu só posso até desgostar de algum alien que tá aqui nessa lista, né? Mas eu não odeio eles, tá ligado? É só a opinião geral mesmo. Mas vamos lá. Primeiro, Bigotóide. Galera, muita gente odeia o Bigotóide, né? Porque, assim como todos os aliens que aparecem em Fuga e Massa, né? No caso, os aliens aí inúteis, né? Que aparecem em Fuga e Massa. A galera odeia eles justamente porque eles são alívios cômicos, né? Tipo, Bigotóide, né? No começo ele era um alívio cômico, mas... Com o tempo ele parou de ser isso, né? Tanto que ele teve um episódio de destaque, né? Que foi o episódio de Um Novo Amanhecer, né? Ele praticamente mitou lá os poderes do Chama, dando uma surra lá no Vilgax e tal. E ele até ganhou um destaque recentemente, né? Ele foi participar aí de um jogo do Reboot, isso mesmo. Bigotóide num jogo do Reboot. Mas muita gente odeia ele, né? Pelo fato de que ele não é uma alívio que não aparece muito agradável. Uma toupeira e tal. Não aparece muito agradável, mas... A galera, por não ver, né? Que ele tem efeitos daora e tal. Ele só julgou ele por causa da aparência. Segundo. Pesce e Dust. Esse aí é um caso parecido com Bigotóide, né? Porque é um dos alívio que apareceu em Fuga e Massa. E era pra ser um alívio cômico. Mas ele também deu seu destaque no episódio de Por Mais Algum Cérebro, né? Que ele fez aí o Kaiba dormir e tal. Mas muita gente não gosta dele porque ele é um alívio assim. Ai, eu sou macho man. Eu sou... Na Viperat, eu sou muito macho. Eu não posso gostar de alívio mulherzinha e tal. Mas assim, galera. Não tem nada a ver, não. Tipo, só porque ele é um alívio mulherzinha. Ele não deixa de ser um alívio B10. Tanto que se o Ben soubesse utilizar o Pesce e Dust da maneira certa. Eu poderia derrotar um monte de gente aí, tá ligado? Tipo, o próprio Ben. Ele fala na série, né? O programa mais perigoso. Que o Pesce e Dust não é brinquedo, não, né? Ele é um alívio bastante perigoso aí, né? E tal. E muito cabuloso. E falando aqui imitado, né? Do Pesce e Dust. Eu sugito que vocês assistam esse vídeo aqui. Que eu tô deixando aqui no card, beleza? Que o Pesce e Dust faz uma metade nesse vídeo aqui. Mas, galera. É só porque, pelo fato dele ter uma aparência mulherzinha. Pelos feitos dele. Eu acho que a galera não devia odiar ele tanto assim. Terceiro. O pior. É, galera. O pior. O próprio nome dele já disse. O pior. Mas será que ele é o pior ali em Dominion Tricks realmente? Vamos ver a seguir. Bom, o contexto dele já é ser um alien odiado mesmo, né? Por causa da aparência dele, o nome dele e tal. E a gente vê aí que, diferente dos outros, né? Bigotode e Pesce e Dust, ele não tem nenhum momento de destaque na série, né? O momento de destaque dele é o quê? Ficar preso no chifre do exocrânio? Não. Mas eu tenho certeza que tem um momento, sim. No episódio, não há honra. Entre irmãos, o pior. Ele foi capaz de aguentar por três horas. Isso mesmo. O Omnitrix travou o bem no pior por três horas pra ele aguentar uma surra lá de um apoplexiano, né? Então, isso mostra a indestructibilidade do cara. Então, ele em si não é um alien, assim, tão inútil, né? Já que ele é indestructível, né? Então, ele pode pelo menos resistir a muitas coisas. Mas, por ele não ser, assim, um alien tão agradável pra geral aí, ele é um alien odiado. Quarto. Bom, galera. A gente sabe que tem aí os mestres dos mestres, os magos dos magos, os mestres dos magos. Mas, também, temos o pior dos piores. No caso aí, o Alcatruta, né? Bom, diferente dos outros aí, né? Que até o pior teve um momento aí de destaque. O Alcatruta não tem. Não tem nenhum. É sério. Porque o Alcatruta é mais um alívio cômico. Mas, é um alívio cômico que a galera não gosta. Que ele seja um alívio cômico. Por causa que ele, praticamente, não faz nada. Ele consegue ser um alien pior que o O pior. Tá entendendo isso? Porque ele aparece em cenas, assim, que, por exemplo, o Ben quer se transformar num alien que todo mundo gosta e tal. Só que aí, o Ben acaba se transformando no Alcatruta e acaba se decepcionando com isso. Uma vezinha assim até vai. Mas, na série, aparece o quê? Três vezes? Isso abusa, né? Por isso que muita gente não gosta dele, né? Odeia ele. Eu, particularmente, não gosto muito dele e tal. Porque ele é o quê? É um alcatruta com pernas e escorregadio e nem é rápido. Nem na água ele é rápido. Tipo, e o Ben tem outros alhos melhores pra usar na água, né? O A4, o anfíbio. E o Alcatruta é praticamente um alien nude, né? Como eu disse, ele consegue ser pior que o O pior. E até que você tem até um motivo pra odiar ele, né? Assim, mas, galera, não é muito certo odiar e tal, né? Mas, eu acho que não tem muito o que defender o Alcatruta, não. Quinto, Blocks. Galera, eu não consigo entender por que tem gente que odeia o Blocks. Porque ele é um dos meus aliens preferidos e tal, né? E ele tá aqui nessa lista. Mas eu vou explicar pra vocês por quê. Assim, por aqui no Brasil, não tem muita gente que diz que odeia o Blocks. Eu não vejo muita gente reclamando, né? Aqui no Brasil, acho que tem uma galera que tem carinho pelo Blocks. Mas, mais na gringa, existem pessoas que não gostam do Blocks. Que realmente odeiam. Por causa que teve um cara que fez uma fanfiction bem famosa de Ben 10. E, tipo, refez o design do Blocks inteirinho, inteirinho. Não teve nada, nada do Blocks original. Simplesmente porque ele disse que acha ridículo o Ben se transformar num alien feito de Lego. Só que, tipo, galera, eu acho isso muito criativo, né? Tanto que, antigamente, bem antigamente, eu tinha feito um vídeo, né? Dos aliens mais criativos. E entre eles teve o Blocks. Porque, realmente, a franquia Ben 10 é uma franquia que tem aliens que tem poderes realmente incríveis em quesito criatividade, né? Entre eles é o Blocks, né? Tipo, não é simplesmente uma transmutação. Ele é, literalmente, um ser feito de bi-Lego, né? E ele pode se transformar em tudo que ele quiser feito de Lego, tá entendendo? Então, é uma coisa muito legal, muito interessante. Mas, o problema de não gostarem do Blocks é porque acham isso ridículo, tá entendendo? Eles são um ser feito de Lego. Mas, e não vem, né? O tanto de outras coisas que poderiam deixar ele interessante. Eu, na minha opinião, eu acho que ele não deveria ser um alien odiado. Sexto, esse você vai se surpreender. Rat, calma, de Omniverse com roupa. É, galera. O Rat com roupa, eu acho que muita gente não gostou dele, né? Assim, mais a galerinha aí da gringa e tal, né? Porque, assim, o Rat sempre foi aquele alien, né? De ser um alien peladão, né? Tipo, nu em pelos, né? E, tipo, é meio triste, né? Saber que Omniverse ele vira mais um alien cômico, né? Tipo, ele não é tão aquele alienzão fortão que conseguiu lutar sozinho com cavaleiros eternos, destruiu o tanque de guerra. Não, ele é um alien mais cômico, né? Tanto que, em Briga de Gato, ele foi um episódio só pra ele ser um alien cômico, né? Mas, lá em O Segredo de Doçantes, que é um episódio muito, muito top, né? A gente vê aí que ele dá uma mitada, né? Mas, assim, ele tinha aquela roupa do lutador mexicano e isso não tirou, né? A comicidade dele, né? Porque foi meio que uma mesclagem de alien cômico com alien que mita, né? Só que muita gente não gostou justamente por causa que esse bendito episódio, de O Segredo de Doçantes foi censurar justamente por causa dele usar essa roupa, né? Muita gente lá da América Latina, aqui no Brasil nem tanto, mas lá, tipo, na Espanha, Argentina, deu treta por causa disso, né? Deu a entender que isso era uma ofensa, os hispanos não hablantes, mas isso não tem nada a ver. Tanto que no canal do Médio X, ele até falou em algum momento aí, né? Que a treta toda que deu e teve algumas pessoas que gostavam, né? Do Rato com roupa, né? Então, o negócio é mais, tipo, Maria vai com as outras, né? Tipo, muita gente não gostou do Rato estar com roupa e acabou que muita gente também acabou adiando, né? Mas, assim, eu tinha feito um vídeo aí, meu Deus, esse vídeo tá cheio de referência, né, galera? Ao passado. No caso, eu tinha feito um vídeo aí, né? Tipo, falando dos redesigns que mudaram. Eu falei do Rato, eu defendi minha opinião aí sobre ele. E eu não achei essas coisas todas ruins, assim, queria odiar, mas é mais por causa do episódio mesmo, né? Tipo, o episódio do Segredo dos Santos foi censurado e tal, né? E muita gente, por muito tempo, ficou sem poder assistir ele. Até que, abre parênteses, eu divulguei pra todo mundo, fecha parênteses. Tô brincando, galera, sem querer me engalar. Mas, realmente, foi eu que disponibilizei pra todos. E eu posso até fazer um vídeo aí, sei lá, tipo, porque o episódio do Segredo dos Santos foi censurado, né? E falar como é que eu tô envolvido, né? Porque, tipo, eu fui o primeiro cara que conseguiu o episódio, sendo que ninguém mais tinha acesso em nenhuma mídia, né? Aí eu acabei tendo o episódio, postei no Dalamote, e agora ele tá disponível em várias plataformas, né? No YouTube, essas coisas. Tá entendendo? Eu posso fazer um vídeo sobre isso, né? Mas, deixa aí nos comentários. Mas, enfim, galera, tem também gente que diz que não gosta desse Rato, por causa justamente que ele usa roupa e tal, que não tem nada a ver, ele tem essa roupa de lutador. Mas, assim, galera, o Incineror é meio que a mesma coisa que o Rato, com roupa. É um gato com roupa de lutador, e é mais referência a lutadores mexicanos, né? Então, se em outras mídias tem um gato barra tigre com roupa de lutador mexicano, porque aqui em Band 10 também não faria sentido, né? Então, pra mim, não tem um motivo, né? Pra ele, pra odiar o Rato só por causa que ele usa roupa, né? Até porque tem gente que faz fan-ass, muitas, muitas fan-ass mesmo, do Rato usando calça, né? Que eu acho que até ficaria interessante, né? Mas, é questão de perspectiva. Sétimo acelerado. Esse é polêmico, galera. Porque o que a galera odeia tanto acelerado é o fato de comparar ele com o XLR8, né? Porque deu uma treta danada, né? Eu sei saber que esse vídeo aqui, né? Que tá no card, meu Deus, mais um vídeo pra referir. Pô, cara! De novo! Eu fiz o vídeo com sabedoria que eu disse que o acelerado era mais rápido que o XLR8, só que tá errado, né? Foi confirmado aí que tá implícito, né? Na série que o XLR8 é mais rápido que o acelerado e o acelerado é mais rápido que o XLR8. Mas, por causa disso, né? Muita gente odeia o acelerado, né? Dizem que ele é apenas um alien cópia. E esse negócio é tão grande que até o próprio diretor de ACB no universo, Derek White, ele disse que gostar do acelerado é o mesmo que gostar de ver tinta fresca, tá entendendo? Então, até o próprio diretor de ACB no universo odeia o alien, então imagina os outros, né? Mas, assim, não tem um motivo pra você odiar o acelerado, né? Só porque, tipo, ele tem o mesmo poder do XLR8, mas ele tem a temática diferente, né? Então, não tem pra quê. Tem tantos aliens aí com poderes semelhantes, tipo... Em Alien Force, tem um monte de alien aí que é praticamente cópia dos aliens clássicos, só que uma mesclagem, né? Por exemplo, o Echo-Echo é meio que uma fusão do Blitzwolf com o Eden, tá ligado? E só porque o acelerado tem o mesmo poder do XLR8 não tem nada a ver, porque o acelerado e o XLR8 tem temáticas diferentes e tal. E não tem pra quê você odiar ele só por causa disso, né? Até porque eu já fiz um vídeo aí... Eu já fiz um vídeo aí, né, falando de alienscop e tal. E eu tentei convencer a galera, né, de que não deve se odiar o alien só porque ele tem poderes parecidos com outro alien, ele é parecido com outro alien e tal. Então, não tem motivo de odiar o acelerado só por causa disso, né? Mas é mais por causa que o diretor de ACB não gosta do alien, então, por efeito manada, a galera também não vai gostar. E por último, em oitavo lugar, Arraia Jato, que esse é o que mais dá raiva, porque o Arraia Jato é um alien top, mano. Tem gente que odeia ele sem motivo, por causa que, tipo, o Arraia Jato é o alien mais rápido do bem. Eu vou logo dizer, o Arraia Jato é o alien mais rápido do bem. Você pode até dizer... Ah, mas você não fez isso em... Para. Ué, coé, super, eu fez isso em... Para. O alien X, daí... Não, é. Realmente, o alien X pode fazer tudo, mas não. Para. Claro, fora o alien X, o Arraia Jato é, sim, o alien mais rápido do bem. Ele conseguiu viajar aí pelo hiper espaço e tal. E ele é top, mano. Ele, tipo, dizem que ele é um alien fraco e tal. Não faz sentido porque ele conseguiu carregar o Enormoussor só com as pernas voando, né? E também explosão de Neurochoque, independência do oxigênio. É um alien legal, mas a galera... A maioria aí diz que ele é um alien chato, sem graça, que tem a voz irritante e por isso que muita gente não gosta dele, né? Mas eu não vejo motivo para isso, né? Porque eu sempre gostei do Arraia Jato, né? Ele é um alien que é muito interessante, sim. Mas muita gente não vê isso, infelizmente, né? Tanto que aí, no reboot, né? Tipo, ele foi resgatado no reboot. Muita gente achou isso legal, né? Tipo, ele tá sendo aclamado, a galera tá gostando. Mas outras não estão, né? Outras estão dizendo, ah, o Arraia Jato é um alien ruim, que tá no Benézio reboot, que também é ruim, então casou perfeitamente. Mas, olha, isso é ridículo, porque as pessoas não têm critérios concretos para dizer que o Arraia Jato é um alien ruim, tá entendendo? Ele só diz que é alien ruim porque é sem graça e tal, mas eles não veem a vibe do alien direitinho para dizer que ele é um alien ruim. Mas eu acho que desse daqui ele é o alien mais injustiçado e não era para ser um alien odiado. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. E, galera, antes de terminar o vídeo, eu quero pedir que vocês se inscrevam aí no canal do meu parceiraço aí, o canal do Boss Rob. É um canal aí que ele vai começar a fazer aí de jogos de Free Fire, essas coisas, né? Eu quero que vocês apoiem aí o cara que ele tá aí começando agora. Então, vamos dar um apoio aí pra ele, galera, por favor. Tô contando com vocês aí, porque ele é um parceiraço mesmo. Eu conheci ele na vida real e tal. Ele era meu antigo colega na minha escola. Mas, enfim, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!